E foi bem nesse trazer a Apple para o Brasil que foi o contato ali com o Steve Jobs? Então, como foi? Eu tive duas passagens pela Apple. Teve um lá no começo, que a Apple estava começando a se estruturar, ainda era um mercado profissional. E aí depois, perto dessa época, começou realmente essa parte de iPod, iPhone e tudo mais. Nessa época do iPod, que aí eu já tinha crescido na carreira, a Apple me chamou para cuidar da área comercial para cá, foi quando eu voltei para a Apple. Eu trabalhei duas vezes para a Apple. Quando eu voltei para a Apple, aí a gente foi para os Estados Unidos, tem uma feira nos Estados Unidos que se chama Macworld, que é onde o Steve Jobs anunciava todos os lançamentos. Essa feira ainda existe, essas datas ainda existem, mas não tem mais ele. E ele anunciava. E eu fui para lá, geralmente a gente levava clientes. Então, eu levei os caras que eram os meus clientes profissionais. Então, tipo, as produtoras, os canais de televisão, as grandes agências, a gente foi para lá. E foi bem, cara, no dia que o Steve Jobs anunciou o iPhone. Que foi aquele reboliço, né? Pô, anunciou o iPhone e tal. Mudou o mercado. Mudou o mercado. E eu estava lá... Não tinha botão. Não tinha nada. E eu estava lá com eles nesse lançamento, né? E é uma curiosidade, né? Ele mostrou o iPhone naquele dia, não existia ainda o produto, só ia... Ele ainda falou, esse produto vai estar pronto daqui a seis meses. E a sonda Apple já disparou naquele dia só dele falar de um produto que ia ser lançado. Sim. Ele mudou o formato da coisa. Mudou tudo, cara. E a apresentação que ele fez lá foi muito legal, cara. É algo assim, para eu não esquecer, agora, de férias com a família, mini férias agora, eu virei para minha filha e falei assim... Porque eu estava em uma conversa e ela falou, o quê? Ela, o quê? Eu falei, o celular dela. O celular? Eu falei assim, com a mão. É, a gente aqui, ó. Eu falei, isso é um tapa. Ela, o meu celular é esse? E eu falei, eu virei para o molecada, como é que vocês fazem celular? Como é que vocês fazem telefone, eles? Qual é o símbolo? Eu virei para os mais velhos, como é que vocês fazem celular, eles? Assim, eles falaram. A molecada, mas por quê? Porque a torta é reta. Eu falei, cara, é verdade, filha da mãe, mudou a comunicação. Mudou. E ele que mudou, né? Ele que mudou esse formato. Antes tinha tecla, antes do iPhone tudo tinha tecla. E abria. E abria. Blackberry tinha aquele negócio de ser o teclado. Blackberry era um luxo. Só ricaço tinha o bagulho. Então, e aí o Steve Jobs anunciou o iPhone e tal. E aí eu estava com toda essa galera que eram os meus clientes profissionais. E aí eu fui jantar com eles depois da noite. Falei assim, ah, legal, bacana, iPhone demais e tal. Mas o que acontece para o mercado profissional? Ele anunciou nada, eles ficaram todos preocupados. E aí, no dia seguinte, era uma das reuniões que eu tinha, assim. O Steve Jobs tinha dois, três vezes por ano. Porque você cuidava de uma região, então você era responsável e reportava para ele. E aí eu fui ter a minha reunião com ele. E aí eu falei, oi, Steve, tudo bem aí? Beleza? Tudo bem, Steve? Oi, Steve, tudo bem? Estive era a monstra. E aí eu perguntei, a gente conversando assim, pô, estou com os clientes profissionais aqui, o que a gente vai lançar aqui? O que a gente conversa com eles? Que eles perguntaram e tal. Ele falou assim, ó, agradece. Diz que é muito legal a relação com eles, mas a partir de amanhã a gente é uma empresa de varejo. Se eles quiserem, eles vão comprar a máquina no Walmart. Caramba! O cara respondeu assim. Aí você aprende uma lição de foco. Olha como é importante ter foco e orientação. Porque ali a Apple tomou uma decisão de ser uma empresa de consumidor, de varejo. Mas olha como a decisão que ele tomou mudou toda a indústria. Eu, quando eu estava na Apple, quem eram meus clientes? Eram esses caras, produtor, agência, eu só vendia para eles. A partir do momento que a Apple tomou a decisão, a partir dele, de virar uma empresa de varejo para o consumidor... O público final virou as pessoas comuns. Então, virou as pessoas comuns. Mas o que acontece? Quem é uma pessoa comum? Um diretor de um grande banco. Esse diretor de um grande banco comprou um iPhone, tinha um iPad e comprou um Mac para a casa dele. Ele pensa assim, pô, por que eu não tenho um iPhone no meu banco? Aí eu comecei a vender para banco, comecei a vender para um monte de gente que eu não imaginava. Expandiu absurdamente. Cara, expandiu absurdamente. Então, a decisão dele de mudar para varejo, não é que ele menosprezou, mas o que ele quis dizer é... Cara, esse é o nosso foco agora. Ele abriu para o mercado todo. Hoje, qualquer empresa que você vai tem Apple. Antes não era isso. Só tinha Apple em agência e produtora. Então, essa decisão de olhar para o varejo, falei que eu aprendi, é uma das lições que eu tive. Foco, cara, para onde você vai? Você escolhe o nicho, vai. O que vai acontecer depois é outra história. Mas tomar uma decisão, porque ali eu tive que voltar para aqueles caras, os caras falaram assim, cara, vocês vão comprar agora... No Brasil, eram americanas na época, que era o grande varejo. Hoje nem... Hoje não dá, né? Mas fala para o cara, ao invés de você comprar um parceiro Apple, você vai comprar nas americanas em 12 vezes. Cara, foi uma mudança gigante. E ainda perguntei para ele, para eu? Aí fiquei preocupado eu, né? Foi eu lá, que só cuidava desses caras. Ele falou, aprende varejo, vai lá, aprende a fazer varejo, a gente vai fazer varejo. E para mim foi uma grande lição, porque a partir daí eu cresci para outras coisas que eu também não imaginava. Como colocar empresas no varejo, são coisas que eu aprendi. Então, essa parte de estar com ele foi muito legal. E até que ano você continuou com a operação da Apple no Brasil? A gente ficou lá até logo depois de lançar o iPhone. Na hora que ela lançou o iPhone, aí mudou totalmente, porque aí virou um lance de operadora. Aí precisaram trazer pessoas que entendiam de operadora. Saiu do meu universo. Ah, sim. Porque ficou fora. É, mudou o negócio. Aí mudou totalmente o negócio. Aí eu acabei indo... Aí foi quando eu fui para a Sandisk para trazer a fábrica da Sandisk para cá. Então, na verdade, quando uma empresa te contrata, você vira uma espécie de funcionário da empresa mesmo para... Funcionário número um, número dois, sempre isso. O tempo todo para trazer, para até consolidar aqui e você é funcionário da empresa. Aí depois consolida e eu acabo saindo. Caramba, mas é um emprego que você tem que ficar buscando emprego sempre. Caramba, cara. Mas é um currículozinho. Esse currículo você consegue um visto em qualquer empresa, né? É. Mas é onde você se... É carreira. É uma carreira que você escolhe, que você está optando por trazer... Geralmente as operações demoram três, quatro anos. Não é que você faz em um ano, né? Você demora três, quatro anos para deixar tudo redondo, funcionando. O que você for ver também é o tempo de carreira das pessoas hoje em média. Fica os cinco anos em uma empresa e troca. Mas não dá um peso? Falar, nossa, vou ter que sair daqui, está tudo tão certinho. Então dá um peso, mas aí você tem uma ideia como essa, monta um negócio como esse, o meu ateliê, você começa a abrir a sua cabeça para outras coisas, né? Como você sai também desse dia a dia de correria. E acho que você estando lá, você também começa a observar, pô, o que não tem no Brasil que eu poderia levar? Isso leva para outras coisas. Uma coisa é uma empresa que decide vir para o Brasil. Outra coisa é você estar lá e começar a ver coisas diferentes, pô, isso não tem no Brasil. Você assistiu... O cara vive o negócio, eu sei, mas é beleza. Você assistiu o filme que está na Apple TV chamado Tetris? Ah, legal demais, né? Não é sensacional? É demais, cara. Eu estou me sentindo falando com o cara do filme. Não é legal, cara? Não é absurdo? Você assistiu? Eu falei cinco vezes já. Não, é muito legal. Cara, o cara tendo que ir lá para a cortina de ferro, captar o negócio para levar para o Japão. E pensar na estratégia, tudo. Eu não tinha ideia. O cacheta, o joguinho Tetris que a gente jogou a vida inteira no... E ele mudou a vida da Nintendo, né? Tipo assim, cara... A história é por trás, cara. A história é por trás da gente poder jogar esse jogo. É um absurdo, assim, é um absurdo. A hora que ele vai na Sony? Na Nintendo. Na Nintendo, que ele vai na Nintendo, os caras assinam esse contrato aqui. Mas por quê? Porque você só tem dez pessoas no mundo que vai ver o que você vai ver. Você vai ver agora, é. Eu estou falando porque está no trailer. É. Aí o quê? O cara tira assim, nós demos o nome de Game Boy. Tipo assim, mano, mostra toda a nossa infância, adolescência, como é que os caras pensou tudo aquilo, cara. E é legal, é legal você estar nesse meio. Esse filme é sensacional. É muito legal, vale a pena. Na verdade, todos esses filmes que é da evolução de alguma tecnologia, é maravilhoso. A gente comentou até do documentário do Spotify, da série do Spotify. Também. Cara, você assiste e fala, mano, por que que outra pessoa não pensou nisso? Depois que o cara faz, você fala, cara, é tão simples. Por que que é muito, eu acho muito legal isso. Ó, séries como o do Spotify, filmes como o do McDonald's. O McDonald's é legal. Do Jordan. Agora o do Jordan. É, o Eric demais, cara. O do Tetris. Eu sou apaixonado nesses filmes. Tem uma série também da época que é o We Work, que é o We Crashed, que é a história do We Work, que é muito legal. Só o We Work. Da Apple, né? Da Apple também. Que é com o Jared Leto, não é? É, com o Jared Leto. Isso mesmo. Essa série é muito legal. Ele é protagonista. Chama We Crashed, que é sobre a história do We Work. É muito legal também, cara. É muito legal.